Terceiro dia, vemos sacerdotes e todos que pertencem à paróquia de Medjugorje e peregrinos. Nós vos agradecemos, ó Pai, por nos ter desdado vosso Filho e vossa Mãe, que todos aquenis que creem neles e os escutam não venham a se perder. Agradecemos por vos preocupardes com cada um de nós e na vossa infinita misericórdia não nos condenardes. Agradecemos pela presença de Nossa Senhora Rainha da Paz, que há 39 anos está diariamente em Medjugorje e nos ensinar o caminho da conversão, da oração, do amor e da paz. Senhor, sois a única fonte da vida, o único que pode saciar nossa sede de amor. Pelas mãos maternas de Maria, Rainha da Paz, colocamos em vosso coração a intenção deste dia da novena e nossos pedidos pessoais. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Capítulo 5, versículos do 25 ao 37 Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, da mim não sairás antes de teres pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que teu corpo todo seja lançado na geênia. E se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder a um só dos teus membros, do que o teu corpo inteiro seja atirado na geênia. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande reino. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa, além disso, vem do maligno. Mensagem do dia. Queridos filhos, hoje eu os convido a decidirem se desejam viver as mensagens. Queridos filhos, hoje eu os convido a decidirem se desejam viver as mensagens que eu lhes estou dando. Desejo que vocês vivam e transmitam com empenho as mensagens. De modo parte com ar, queridos filhos, desejo que todos vocês sejam o reflexo de Jesus, o qual iluminará este mundo infiel que caminha nas trevas. Desejo que vocês sejam luz para todos e que testemunhem a luz. Queridos filhos, vocês não foram chamados para as trevas, e sim para a luz. Por isso, vivam a luz com a sua vida.